Eu queria que você ficasse de pé nesse momento A paz, Senhor, povo de Deus, amém? Você pode falar comigo, a casa do Senhor está cheia da sua glória Oh, aleluia! Eu quero fazer uma oração com você antes de lermos a palavra do Senhor Eu venho pra cá nessa noite com muito temor a Deus Crendo que Ele vai fazer grandes milagres em nossas vidas, você crê? Porque essa noite especificamente é sobre cura E eu quero orar por cura agora Antes da palavra, sim, antes da palavra Eu quero que você coloque a mão no seu coração, cabeça Aonde você achar melhor ou for mais viável Se no local da enfermidade tiver jeito, ponha a mão É porque há uma atmosfera de glória de Deus aqui, remácia Há uma glória de Deus aqui, eu vou repetir, aleluia! Mesmo vocês com máscara, a gente escuta o glória a Deus de vocês, viu? Pastor Leveson do céu, como diz o Senhor Tem glória de Deus aqui, aleluia! Eu quero orar por sua vida agora Remá, sirérgue, assalabrachai Espírito Santo de Deus Eu oro por todos os teus filhos que estão aqui Todos que estão na sua casa agora Nós estamos vivendo, Pai, numa época bem difícil Mas o Senhor sempre fez maravilha Foi no meio da crise mesmo Foi no meio das dificuldades Foi no meio das tribulações Foi quando o povo pensava que não tinha mais jeito O Senhor entregou milagre, entregou vitória O Senhor tirou água da rocha Através da vida de Moisés mesmo Ele, Senhor, sem autorização O Senhor permitiu sair aquela água de lá Então, Deus, aleluia! Você que é crente, irmão, vai orando aí Remanderele, gassai E vai recebendo o teu milagre Em nome de Jesus Andi, arabássia, labrachérgue Meu Deus, aleluia! Eu lhe peço, Senhor Aquele que estiver enfermo nessa noite Que receba um som de cura agora, arabássia Aonde você estiver agora Você que foi infectado pelo coronavírus Que está em casa Receba a cura agora Receba teu milagre Senhor, quantos pedidos nos foram dados Eu fiquei, Senhor, até de madrugada Orando por vidas E já levantei hoje Orando por outras vidas E eu creio, sim Que o mesmo Deus ontem Ele é hoje E Ele será eternamente, rapássia Eita, glória Você que crê no teu milagre Erga a tua mão Diga glórias a Deus Alabrachérgue Se alguém aqui crê em milagres Exalte a Ele com as palmas Bem alegre Glória, labrachérgue Deus de poder e glória Deus de poder e glória Eu vi a Maronice aqui Ela falou comigo Maronice, levante sua mão Eu estava orando aqui Tem hora que Deus fala umas coisas assim comigo Sabe? E eu falei Como é que é isso, Jesus? Porque os exames são tão evoluídos hoje Mas Deus é que sabe Deus falou comigo algo assim Em Maronice Que a medicina não viu algo Entende? Não viu algo E eu via Eu sei que você crê Eu estou crendo junto aqui Então tá bom As duas crendo Eu vou fazer maravilha E Deus me falava E eu via Um caroço Que a medicina não viu E a poderosa mão de Deus Eu falo com temor Aleluia Ande Arrancando esse caroço A parte direita Da sua mama Direita Deus está Arrancando O que a medicina não viu Ande Remácia Porque ele cuida de ti Maronice Olha Eu vou te falar um negócio Depois você vai dar o testemunho Verdadeiramente Deus está na casa Porque você perguntou pra Deus Porque você sentiu alguma coisa diferente E você falou Será que o médico não viu Será que o médico não viu É verdade ou não é Levante sua mão Se é Deus que está falando na terra Amém Deus está aqui Alguém pode dizer Deus está aqui Aleluia Mulher Mulher receba a tua cura Em nome de Jesus O Senhor está liberando uma palavra sobre a tua vida Esse caroço está sendo arrancado nessa noite Para a glória de Deus E o nome de Deus será glorificado Através desse feito aqui nessa noite Alguém pode dar glória Alabraxéria Ele dá glória Pode exaltar a ele Ele é digno de glória Oh, aleluia Eita Eu prego aqui hoje Fé em Deus Pastor Leves Se vocês quiserem sentar Vocês sentem Vai entregar O que Deus está falando Demais O Senhor passou Tanta coisa Já esse ano Que o Senhor falou assim Deus Mas que tanta prova é essa Pastor Leves Eu vejo É até engraçado Falar um negócio desse Para um pastor O vice-pastor Da igreja Mas eu vou saber O que Deus quer falar Eu só vou entregar Porque Ele responsabiliza Eu via O Senhor Subindo um degrau Espiritual Ande Alabraxéria Deus tremendo E Deus falando contigo Aqui nessa noite Homem Quantas lágrimas Você derramou Pela escalada da madrugada Orando até sozinho E Deus fala pra ti Aqui nessa noite Você foi aprovado É forte Ande Deus te chamou Para uma grande obra Pastor Leves A obra Do tempo Do fim Deus te chamou Pra isso Não cale De pregar o evangelho Do jeito que Deus Tem te usado Evangelho De verdade Aleluia Porque é assim Que Deus te chamou E Deus te constituiu Alguém pode dizer Aleluia Abra a sua bíblia Evangelho segundo Escreveu João Capítulo 5 Então vamos ler A partir do versículo 1 A partir do primeiro versículo O paralítico Muitos conhecem o paralítico Do tanque de Betesda Deus me dava esse texto Se você puder ficar em pé agora O texto diz assim Passadas essas coisas Havia uma festa dos judeus E Jesus subiu Para Jerusalém Ora existe Ali junto A porta das ovelhas Um tanque Chamado em hebraico Betesda O qual Tem cinco pavilhões Algumas traduções Falam assim Com alpendres E nesse jazinha Uma multidão De enfermos Cegos Coxos Paralíticos Esperando que se movesse A água Porquanto Um anjo descia Em certo tempo E agitando E o primeiro Que entrasse Ou entrava No tanque Uma vez que Agitada a água Sarava de qualquer doença Que tivesse Estava ali um homem Enfermo Havia 38 anos Fala comigo 38 anos Jesus vendo Deitado Sabendo Que estava Assim há muito tempo Perguntou-lhe Quero ser curado Pergunta engraçada Né irmãos Mas era de propósito E respondeu-lhe Enfermo Senhor Não tem ninguém Que me ponha No tanque Quando a água É agitada Pois enquanto eu vou Desce outro Antes de mim Então diz Jesus Levanta-te Toma o teu leito E anda Imediatamente O homem Se viu curado E tomando o leito Pôs-se A andar E aquele dia Era sábado Deus Toma essa palavra Esse povo Eu apresento Esse povo Essa igreja Diante de ti Pai E o Senhor Venha falar Tremendamente Me usa como canal Para a glória Do teu nome E em nome de Jesus Pode sentar Louvado Seja Deus Eu tenho 30 minutos Tenho tempo demais Eita glória Irmão Deus é tão maravilhoso Eu orando ao Senhor Lá em casa A respeito Desse culto de hoje Deus falava comigo Profundamente Nesse texto De João 5 Aonde esse homem Que tinha 38 anos Esperando por um grande milagre E Eu amantei algumas coisas Que me chamam muita atenção Eu compartilho com você Que Primeira coisa Que eu vejo Nesse texto Antes de A gente Desmiuçar Cada versículo Conforme o tempo Nos permitir Que essa história Já Ela começa Com uma ação divina Porque nessa ocasião Estava tendo uma festa Entre os judeus Em Jerusalém O primeiro versículo Que fala sobre isso Quando Jesus Quando Jesus resolve Ir para a cerimônia Então ele entra Pela porta das ovelhas Lugar que dava acesso Ao tanque de Betésia E isso chama atenção Por quê? Se tinham 12 portas Ele poderia ter pego Ele poderia ter entrado Em qualquer outra porta Mas Ele escolhe exatamente Essa porta Essa porta Das ovelhas Não foi de propósito Porque Queridos Escute isso É Jesus Ele Ele não anda Por acaso Ele não vai Em nenhum lugar A toa Ele Não entra Nessa porta Das ovelhas Sorteou As doze portas Vamos aqui O Nidunitei Não, irmão Ele sabia Que existia um homem Além dos outros Enfermos Que tinha tantos Doentes E mora Doze portas Doze Pavilhões Doze Irmão Entradas Então Cada pavilhão Irmão Cada Alpendre Daquele Era gente Leonã Para dar de balde Porque era muita gente Esperando pelo milagre Irmão A gente estuda Esse texto Inúmeras vezes O texto Não nos dá Uma compreensão Exata Se verdadeiramente Esse anjo Vinha mesmo Ou o irmão É a conjectura Minha Ou se Era a fé Daquele povo O costume Daquele povo O pastor Lefe Daquela época Mas você sabe Que eu não estou Nem preocupado Com isso Porque a gente sabe Que o anjo O anjo Não cura ninguém A gente sabe Que quem Vem ou Quem traz O milagre É Deus Aleluia Você pode dar Glória a Deus Aí Glória Que essa água Era agitada Se ela não Era agitada Se o anjo Vinha Se ele não Vinha Se ele chegava Ou se ele não Chegava Não interessa Não interessa Interessa Que o povo Estava crendo Que Deus Ia fazer Alguma coisa Aleluia E tinha um homem 38 anos Doente O texto Não diz A idade dele Que também Não me interessa Quantos anos Esse homem tinha Não Ele estava O que me interessa E o que me chama A atenção É que ele tinha 38 anos Com aquela doença Irmão 38 anos Esperando o milagre 38 anos Irmão Nós não estamos Falando de 38 dias E nem de 38 semanas Irmão São 38 anos É uma vida Esperando o milagre Você já parou Para pensar Você já Viajou Neste Irmão Esse paralítico 38 anos Evangelista Renato Ele Não conseguia Se levantar Lógico Andar Deitado No chão 38 anos Irmão Todo santo Dia Ele esperando O agitar De água Para ele Agarrar o milagre Dele Detalhe Nós estudando Ou eu Estudando Esse texto Me chama Muita atenção Que naquela época No meio desses doentes Existiam pessoas Que tinham poço E você sabe O que é que eles faziam? Pastor Leves Sempre foi assim O que tem mais dinheiro Ele sempre é mais favorecido Mas eu prego um negócio Para você aqui Nessa noite Não se escandalize Irmão Deus Ele não vai favorecer Quem é rico Quem é pobre Ele não está preocupado Com isso não Mas você que não tem Tanta condição Ou é menos favorecido Ah eu vou chegar lá No final da fila Pastor Luciano Não 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 Eu quero te dizer Que tem um Que julga a tua causa Eu quero te dizer Que tem um Que te põe lá Do rabo da fila Para o primeiro da fila Ei Deus está te chamando Nessa noite Para você ir Para a ponta Da fila Você vai ser o primeiro A receber o teu milagre Você crê Nerega Eita glória Porque verdadeiramente Os últimos serão os primeiros Eita glória É forte E naquela época Esses mais favorecidos Ou financeiramente Falando os ricos Pronto Eles tinham servos Eu fiquei prestando atenção Nessa história Eu falei Meu Deus Eles tinham servos Que ficavam De plantão Ou prontidão Por eles Você fica aí Eu estou lhe pagando Ficava lá esperando Agitar de água Para correr E pegar A senha Vou usar essa expressão Para o patrão Para o chefe Daquele cerco Só que O paralítico Aqui da história Fala para Jesus Quando Jesus Encontra ele Irmão Jesus Foi ao encontro dele Ele não foi Ao encontro de Jesus Jesus foi ao encontro dele Você está entendendo? Eu e você Irmão Vem para o culto Lógico Mas quem marcou Esse encontro Comigo Contigo Primeiro Foi Deus Aleluia Ele que está vindo Ao nosso encontro Aqui nessa noite Aleluia Ele da glória E ele fala Para Jesus Jesus quando encontra Entra com ele Ele fala Meu filho O que você quer Que eu te faça? Jesus pergunta Para ele Por quê? A gente acha Muito engraçadas As perguntas De Deus Ou de Jesus Ele não sabe Quem queria ser curado Para que perguntar? Mas por quê? Ele pergunta Você quer continuar assim? Você se conformou Com isso? Ou você quer mudar de vida? É forte? Eu prego para você Nessa noite Irmão Até a depressão Que é um mal Do século Que tem gente Que não consegue Ou não conseguia Não conseguia Até hoje Sair da depressão Deus está dizendo Para você Você quer ser curado Deus vai te curar Aqui hoje Nessa noite Começando pela tua alma Até o teu corpo Ei Ei Receba a tua cura E o teu milagre Aqui hoje Nessa noite Aleluia Ô glória Você aí de casa Também recebe O teu milagre E ele Pergunta Para o paralítico Aí ele responde Você está precisando De quem meu filho? Ele responde Olha Jesus Nem sabia Quem era Toda vez Que a água é agitada Vem na minha frente E pula Nessa brincadeira Conjecturando eu Já se passaram Trinta e oito anos Ô dureza Pastor Luciano Quando você vê Sabe Não é a sensação Irmão Que todo mundo Vai recebendo Você vai ficando Para o final da fila Você vai ficando Você vai ficando Aí vem aquela frase Que não quer se calar Ué Todo mundo é abençoado E eu não sou Fulano recebeu a cura E eu não recebi Eu estou ficando Eu estou ficando Quem é solteiro Às vezes fala Nossa Já casou Todo mundo Da mocidade Já entrou No 25 mais No 35 mais No 40 mais Daqui a pouco Está no 50 mais É forte E você fala Até agora nada Mas Deus Está dizendo algo Para mim Para você aqui Aleluia É chegada a hora Aleluia Da tua senha Ei Deus está pegando Da tua senha Aqui nessa noite Ô glória a Deus Aleluia A tua vez é chegada Meu irmão Ô glória E ele fala Não tem jeito não Porque Os outros Tem quem ajuda Eu não tenho Quem irmão Alguém podia estar ali Com lebra Ligeirinho chegava Quem tinha condição O servo já estava Lá no plantão mesmo Já pulava na frente Ou qualquer outro Tipo de enfermidade Mas olha só A doença Que acompanha Este rapaz Este homem Ele era paralítico E eu prego Para você algo Nessa noite Que a pior Paralisia É espiritual Existem pessoas Que podem andar E não andam Eu vou trazer Para o dia Que é agora Existem pessoas Que não faz parte Do grupo de ricos Você vai pregar isso mesmo Pastor É agora É agora Que eu já estou pregando Tem gente Que não faz parte Do grupo de risco Tem gente Irmão Que é forte Igual um touro Como diz a medicina Os médicos Ele não está vindo Para a igreja não Simplesmente Acomodou Com essa Pandemia Desde Final de fevereiro Nós já estamos No quarto mês É isso irmãos Não é quarto mês São 120 dias Por alto E tem gente Que simplesmente Se ficou Ou ficou Ou se atolou Dentro de casa E não vem mais Por culto Não consegue Eu perguntei Irmã Você não vai mais não Você não faz nem parte Do grupo de risco É até amiga minha Não sei nem se Ficou com raiva Não sei o que eu falei Você não vai mais não A pessoa falou para mim Eu estou com medo amiga Eu falei Ué Engraçado É para se temer Porque É um Vírus terrível Mas Se eu e você Não temermos Primeiro a Deus Que tem poder Para lançar A alma do homem No inferno É forte Já até preguei Pronto Receba Se eu e você Eu vou repetir Se eu e você Não tivermos Temor ou medo Me temor De quem tem poder Para lançar A alma do homem No inferno O que há de ser De nós Igreja do Senhor Jesus está voltando E vai buscar Uma igreja Lavada Remida No sangue Do cordeiro Aquele que está Percebido Apercebido Aquele que está ligado Aquele que está buscando Aquele que pode Vire e vem Eita glória Aleluia Andereba Suriquésia Aleluia Nesse negócio Acaba que o pessoal Está se perdendo Pastor Levas Olha Irmão Eu não ia pregar isso Mas eu não mando De Deus não Deus que usa a gente Aleluia Eu estou bem aqui Você está por aí Diga glória a Deus Aleluia E o pessoal Está se perdendo O pessoal Está se perdendo Irmão E eu quero te chamar Nessa noite Para você Abandonar A paralisia espiritual Eita glória Porque tem gente Que está na beira do tanque Faz mais de 38 anos E não desce Porque a paralisia espiritual Te parou Mas Deus Nessa noite Ele me trouxe aqui Para falar para você Que Ele quer te levantar Como Jesus fala Levanta E anda Em nome de Jesus A labracéria Eita glória É forte Diga glória a Deus Existem outras pessoas Que nos amam tanto Eu dou glória a Deus Por isso Aí chega aqui Aí quer abraçar Aí eu falo Não abraça não Não pega na mão não Aí as vezes fica com ar Mas não pega não Não abraça não Eu mexo com morador De rua direto Irmão Eu não parei Irmão Nessa pandemia Não parei E sabe quem me guardou Que nem vacina tem ainda Deus Você pode dar glória aí E eu não estou me vangloriando Que eu sou Menor que você Porque eu estou Para te servir Que quando A gente vai subindo Que Jesus vai levando A gente assim Que ninguém sobe nada Quem faz é Deus Aí a gente É engraçado isso Só as cores de Deus Que é assim Porque lá na repartição Você sobe de grau E você manda em todo mundo Na igreja Ou para o Senhor É diferente Quanto mais o pastor Leve Se a gente sobe A gente sobe Menor a gente fica É forte Eu estou aqui Para te servir Você está sentado E eu estou em pé Você está vendo Como o negócio é forte Aleluia Porque realmente Eu sou menor que você Eu devo entender Menos que você Eu realmente Devo compreender Muito menos que você Se está saindo Alguma coisa Da minha boca Que está É porque eu orei A Deus E Ele que está falando Com você Através da minha Simples pessoa Aleluia Porque primeiro Ele falou comigo Lá em casa A respeito dessa palavra Para depois trazer Para você Você pode dar Glória a Deus Aleluia E o que me chama A atenção Que eu anotei Algo aqui Eu ainda tenho tempo Estou dentro Dos minutos Que foram me dados Alguém pode dar Glória a Deus Olha só Nada Que Jesus fez Ou faz Que diz Foi ou é Por acaso Em cada Atitude Dele Ele trabalha Por mim E por vocês É para dar glória Ele escolheu Irmão Aquela porta Porta das ovelhas Aleluia Sabendo Que ele acharia Alguém Que estava Com muita Necessidade Dele Irmão Deus escolheu Eu e você A labraxérgia Aqui hoje Nessa noite Ele passa Por uma porta Não é ovelha É uma porta Chamada Oceano da Graça Para dizer Para você Aqui na cidade Águas Claras Que ele é Deus E que ele vai Te curar Se ninguém quiser Ou não puder Te levar Até a água Ele te leva Mas ele vai Te curar A paz Feita Glória Deus é grande Aleluia E olha Irmão O que me chama A atenção Que durante Que Que desde Da adolescência Que ela começou A entrar Em sofrimento Por quê? O corpo vai Crescendo E a bexiga Não acompanhou O crescimento Do corpo dela Eu nunca tinha visto Isso na minha vida Aí a bexiga Dela ficou lá Atrofiada O corpo dela Foi crescendo E a bexiga Ficou De formas que O corpo grande Não estava correspondendo E ela começou A ter problemas Seríssimos De formas que Começou Eu estou resumindo Que o testemunho Dela é muito grande Ela está escrevendo O livro Do testemunho dela E ela começou A ter problemas Renais Porque a bexiga Não começou A corresponder Ao tamanho do corpo E aí Começou a reter Só que O que fazia Jogava para os rins Aí a urina Vês Trabalhar normalmente A bexiga Não tinha como trabalhar Porque era pequena De criança E aí mandava Para os rins De formas que Ela foi lutando Durante anos Durante anos E ficava internada Os médicos Não sabiam o que fazia Porque nunca Nem se viu falar De uma Como é que faz De um transplante De bexiga Não existe E Ela sofreu Demais Durante Sabe quantos anos? 40 E um dia Eu falei Para ela O nome dela É Marta Um dia Eu falei Para ela Marta Eu não sei O que Deus Vai fazer Mas Deus Vai fazer Um milagre Na sua vida Porque Você nem morre Porque esse dia Que eu visitei Ela estava Extremamente mal Com febre Altíssima Porque os dois rins Comprometido E ela Não conseguia Ir no banheiro Aquela confusão Só Várias internações Durante 40 anos Escute isso Irmão Isso não é brincadeira Não Isso não é brincadeira E aí Um dia Altíssimo Porque era tudo Que ela não queria Era ir para Emodiálise Tem hora que Como dizia Paulo Mesmo né O que eu mais Temia me sobreveio Tem hora que Deus Permite uma As próprias Vai entender Mas no meio Da prova De fogo No meio Do fogo Igual Deus fez Com Sadrach Menzach Abidinei Se revela Como quarto Homem É forte Antiquem Márcia Deus Ele está Comigo E contigo No meio Do fogo No meio Do deserto No meio Da prova No meio Do vento Já que você Quiser entender No meio Do furacão Do tsunami Da tempestade Do sol Da chuva Deus está Comigo E contigo Na arabácia Aleluia E resumindo Ela foi Para a emoldiálise Perdeu os rins E ela ficou Dois anos Na emoldiálise E ela Com a equipe médica Ela Aí fizeram Bateria de exames E resolveram Mandar ela Para São Paulo Que eles iam Construir É expressão Minha Que tem um nome Técnico Mas eu estou Falando sem entender Eles iriam Construir Uma bexiga Para ela E depois Seriam duas cirurgias Fariam A Como é que fala Pegar um rindo O outro é Isso Pegaria o transplante Já tinha o doador O irmão dela Mas os médicos falaram A gente não sabe Se você Vai aguentar Porque são duas cirurgias Muito delicadas Mas tinha que ser Uma atrás da outra Escute isso E vai ela No calvário Fazendo emoldiálise Fazendo exame Fazendo tudo Ela entra na sala Do médico Aí entra ela Entre o irmão dela Que seria o doador E a cunhada Porque ele era casado Então tinha que ter Assinatura dos dois Porque Ninguém sai doando Rinho assim Aí tem que assinar Os dois Enfim Aí estava lá Aquela pás Eu amo essas histórias Aí lá vai o médico Levantando aquele monte De velho de exame Chegou no final Que seria a bexiga Quando ele levanta O exame da bexiga dela Para ver como estava Ele falou assim Minha filha O que você está fazendo Aqui no meu consultório Ela falou O senhor sabe O senhor tem me acompanhado Estamos finalizando tudo Para ir para São Paulo Para fazer A constituição Da bexiga E o transplante Do rim Está aqui meu irmão Você sabe o que Deus fez? Creia Foi Deus que criou a gente O que é criar Pastor Luciano? Uma bexiga O médico falou Entregaram os exames errados Pode voltar Esse exame aqui Não é teu Porque tem uma bexiga aqui Em perfeito estado Não é só esses anos Ele não creu Até porque a maioria Dos médicos Não são crentes Muita boa parte E ela fez Todos os anos de novo E voltou Quando ela voltou Ele levantou Lá estava A bexiga A bexiga Bem bonitinha E ele falou Minha filha Eu não sei O que aconteceu Aqui não Mas já era Terceira vez Repetiu Três vezes Deus Deu uma bexiga Para ela Novinha da Silva Para a glória De Deus Eita glória Irmão Ela chorava Ela pulava Ela dava glória Dentro desse consultório Irmão Creia se você quiser Creia Essa pastora é maluquinha Sou maluquinha mesmo Que fé não é para todo mundo Não Mas eu creio Que vocês vão sair Mais crentes Do que eu aqui hoje Aleluia Deus deu De formas que O médico fala Nunca vi uma bexiga Tão perfeita como essa Lógico Foi Deus que fez Aleluia Estava novinha Acabou de fazer Aleluia E ela foi Para São Paulo Ela me liga Amiga do céu Olha o que Ela chorava Ela gritava Ela pulava E eu chorei tanto Eu falei Jesus tu és lindo Irmão Tem horas que eu oro E você também Por um milagre Como este homem Trinta e oito anos Pensa No primeiro No segundo No terceiro ano Já eu concluo O que aconteceu com ela A gente vai naquela fé Freneticamente Igual um novo convertido Atrás desse milagre É um milagre só Sempre assim Eu estou aguardando Um milagre da parte de Deus Já tem Uns seis, sete anos aí Eu sei que vai cumprir Porque Deus falou Ele não é homem Aleluia E aí quando chega Às vezes No primeiro ano Você está assim A todo gás Segundo ano Terceiro Já vai começar a desanimar Somos nós Somos assim Às vezes E quando chega Fim de ano Aí vira ano Não cumpriu Vai cumprir No próximo ano Aí você fica cheio de fé Só que aí vai e começa A desanimar E às vezes chega um ponto Que nem crê mais Em nada Você nem crê mais Mas eu vim aqui Nessa noite Da parte de Deus Para liberar Essa palavra Sobre a tua vida Que é Da mesma forma Que Deus Jesus Jesus entra Na porta Das ovelhas Ele escolhe Porque era lá Aleluia Leonan Ele O homem O paralítico Leonan Estava lá Era naquela Porta das ovelhas Irmão Sei lá Onde é que Jesus Vai te achar Eu sei que ele Vai te achar Abássia Aonde você estiver Ele vai te achar Não é irmão Jogar no bicho Não é sorteio Não é acertou em mim Não Ele te escolheu Aqui hoje Para você ser curado Para você ser abençoado Irmão Oh glória Palavra séria E Deus é demais A Marta Que eu estava dando Testemunho Para concluir Eu estou dentro do tempo Ela vai para São Paulo Porque ela já está Com bexiga agora E ela foi lá Só para receber o rins Para a glória de Deus Deu tudo certo Ela passou Porque o primeiro ano É de adaptação Tudo Irmão Já tem Se eu não me engano Já tem uns 5 anos Que Deus fez esse milagre Na vida dela Acho que tem até mais Uns 5, 6 Por aí E Ela vive Ótimamente Excelentemente Ela vive uma vida Extraordinária Na presença de Deus Aonde ela vai Igreja que ela entra Ela dá esse testemunho Está escrevendo o livro Falei para ela Quando o livro ficar pronto Manda o meu primeiro aqui Aleluia Você sabe o que é isso É um Deus de milagre O mesmo Deus que curou O nosso pastor Aleluia Evangelista Renato Quando o nosso pastor Se volta dando Testemunho aqui Da cura Tem gente que está Sentado no crerão Não é todo mundo Que crê mesmo Meu querido Mas você vai ficar Pegando carona Na incredulidade Do vizinho Irmão Irmão Se é para pegar carona Pega carona Em quem tem fé Aleluia Oh glória Pega carona Em quem ora Irmão Pega carona Em quem gosta De vir para o culto Aleluia Oh glória Anderebre a chai Eita glória Olha irmão Olha irmão E diante de De todo esse 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 Labor Ou essa labuta Desse homem Eu assim Lá na minha casa Eu parei Fiquei prestando Pensando na história Desse paralítico Que nós Já lemos Inúmeras vezes Esse texto E a gente passa assim Batidão E eu prestei atenção Em algo Que verdadeiramente Quando Deus Ele quer fazer algo Na mim E na sua vida Ele faz Jesus não sai Para curar Aquele homem Jesus sai Para ir na festa Dos judeus Em Jerusalém Presta atenção Nesse negócio Esse texto Pastor Luciano Sanzoni Até me lembra Quando irmão Jesus Ele vai Para curar Aleluia A filha de Jairo Me lembra demais E a mulher Do fluxo de sangue Não foi boba Nem nada Escuta falar De Jesus E fala Pera cá Olha só Ciro Jesus está passando Bem ali Vai que ele não volta Vai que ele não passa Ali de novo Eu vou lá Doze anos Com fluxo de sangue Ela não perdeu A oportunidade Ela pega a carona No milagre de Jairo Sabe Cati Porque Jesus Estava indo atrás Para curar Ela ficou de Jairo E nessa brincadeira A menina morreu ainda Tudo controvérsia Mas Deus anda Na contramão mesmo Aleluia Até porque Quando Jesus Chega na casa de Jairo Ela já tinha morrido O povo Agora 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 Já morreu E ele fala Não, ela não está morta Ela só dorme O povo dá rio dele Tem hora que o povo rio Do nosso milagre Ou do nosso futuro milagre É forte Milagre que nós estamos gerando Milagre que vai nascer Eita glória Milagre que está no teu ventre Nas tuas entranhas Deixa rir Deixa zumbar de você Ei Está chegando É a hora do teu milagre Da tua cura Está chegando A hora da tua bênção Ei Aleluia Eu não sei que porta você está Eu sei que Deus está escolhendo E escolheu você Aqui hoje Nessa noite Para ser abençoado Ô glória E a mulher do fluxo de sangue Ela corre E ela vai Encontra Jesus E toca na orla Todo mundo já sabe Essa história E toca Na barra Da veste de Jesus E recebe o milagre dela Ó a fé da mulher Ué Tocar na veste Eu vou é ser curado Se esse homem É o que o povo está falando Se esse Jesus É do tanto que esse pessoal Está falando Não precisa tocar nele Até porque ela estava Numa Numa Condição impura Ela não poderia mesmo Tocar nele Porque naquela época Se estava com fluxo de sangue Não podia tocar em ninguém Tinha que até fora Do Arraial Estamos falando do Novo Testamento Sim Mas Jesus ainda não tinha morrido Na cruz do Calvário Então o povo ainda vivia As leis do Antigo Testamento Você está aqui comigo Nessa mensagem Diga glória a Deus Então Primeiro que ela não poderia Nem tocar nele Então na cabeça dela Bom se eu não posso tocar nele Eu toco na roupa Na veste Aonde for Nem que seja na sandália Mas eu vou receber Meu milagre Você está vendo Aleluia Eu observo uma coisa Na vida dela e dele Os dois Doze anos Aqui trinta e oito Eles não desistiram do milagre E principalmente esse homem Muito mais que é doze É trinta e oito Ele não desistiu Pensa Trinta e oito anos Ele lutando com uma cura Trinta e oito anos Irmão Ele não desistiu Se algumas vezes Ele ficou desanimado Isso é certo Mas ele não desistiu Você sabe o que eu prego pra você Irmão desanimado Desanima mesmo Porque nós somos humanos Mas Deus diz algo pra você Nessa noite Você pode até desanimar Irmão Mas não fique prostrado Irmão Não se entregue ao desânimo Deus nessa noite Quer te levantar Ele quer aumentar E ele aumenta A tua fé aqui hoje Para que você creia No sobrenatural De Deus A labracéria Antes dele chegar Eu encerro agora Que eu não tenho mais tempo Agora Antes dele chegar Na festa dos judeus Ele cura este homem É forte Antes que chegue Olha aí Antes que chegue A festa de Jesus Ou a festa no céu Pegou aí Deus vai te entregar Teu milagre É forte Fique de pé Em nome de Jesus Você não vai Sair daqui Com as suas mãos vazias Pastor Leves Eu tenho um minuto Posso orar Passar para o senhor? Eu oro por você A gente não tem como chamar O pé só aqui para frente Aí onde você está Mais uma oração De fé Deus ele te alcança Nessa noite Aleluia Deus ele toca Na sua vida De maneira diferente Aqui hoje Ele escolheu Uma porta Que hoje É bem essa aqui Aleluia O Senhor vai surpreender A sua vida Meu irmão Em nome de Jesus Oh glórias A ele Aleluia Meu Deus Eu oro pelo teu povo Agora A labra subquece Eu oro pela vida De cada um dos teus Filhos agora Nessa noite Chegaram aqui Meu pai Aguardando O milagre Aguardando A cura Aguardando Meu senhor O sobrenatural Aleluia Aguardando O senhor Aleluia O toque Da tua poderosa Mão Aí onde você está Põe a mão Sobre o teu coração A labra subquece Aquele homem Nerebácia Não precisou Descer as águas Jesus chegou Na vida dele Aleluia Nesse momento O senhor Chega na tua vida Ele chega Na tua história A labra subquece Ele chega Nessa enfermidade Meu irmão Aumente a tua fé Agora Que toda Enfermidade Na coluna Enfermidade Nos ossos Enfermidade Nos tendões Enfermidade Nos nervos Os nervos Que estão Atrofiados Recebam agora Da parte de Deus Uma ordem Divina Para que Voltem ao normal A labra A xerga Receba agora A tua cura Meu irmão Em nome de Jesus Nossa fé Oriandarabácia Nosso Deus Receba e vai Em nome de Jesus A labra a xerga Céus estão abertos E o teu reino Oriandarabácia Nossa fé Nossa fé Está no nosso Deus Garoço no seio Câncer no colo Do útero Vai sendo arrancado Agora O teu reino Seja arrancado Seja arrancado Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Enfermidade nos olhos Em nome de Jesus Receba a nova visão Receba agora A labra a subterna Você que foi infetado Pelo coronavírus Receba Saúde agora No teu corpo No sangue A labra a xerga Em nome de Jesus Receba agora Oriandarabácia Receba Receba Em nome de Jesus Grande Deus Que os céus Seja arrancado Teu reino Venha morrer A nossa fé Esperança Estão em Deus Grande Deus Que os céus Que os céus Fechados Se abram Teu reino Venha morrer A nossa fé Esperança Estão em Deus Grande Deus Eu via Eu não sei Qual é o seu nome Eu via Uma documentação Descendo Antes Eu lembro desse negócio Assim Foi um dia que eu entreguei Um negócio De jeito É pra ler ou não E era uma causa Impossível Ele deu testemunha Aqui no café Com Deus Deus foi lá Confundiu Promotor Confundiu Advogado Banco Tudo E deu vitória Pra ele É pra aumentar Sua fé Viu irmão Pois eu vi Uma documentação Descendo Da parte de Deus E chegando Até as tuas mãos É impossível Lógico Mas Deus Está lhe entregando Essa vitória Aqui hoje Você crê Pois receba Está entregue Nas tuas mãos A lá Pra serga A vitória É tua E o diabo Não toma Ele é o teu Advogado E o teu juiz Amém Receba Porque Deus É grande Amém Não posso pegar Em você Mateus Pega Eita Glória Receba Até o milagre Diga glória Deus